Antônio Prado, a cidade com maior influência italiana na Serra Gaúcha, recebeu a visita do governador José Ivo Sartori nesta sexta-feira para a entrega da recuperação de 42 quilômetros da ERS-122, trecho que fica entre Antônio Prado e Campestre da Serra. É emblemática porque ela representa quase 200 quilômetros do Crema Serra que não envolve apenas IP Antônio Prado, o entroncamento com a BR-116 que por aqui circulam boa parte das mercadorias do nosso país. Então ela tem esse fato positivo, mas ela também tem a recuperação da capacidade de investimento nas nossas rodovias. A obra foi saudada pela comunidade pela sua importância no escoamento da produção. 90% de tudo que nós produzimos, os derivados de uva, frutas, leite, sai tudo por essa estrada em direção ao centro do país. Então vai baixar bastante o custo do transporte, também facilita o escoamento. Então é importante essa manutenção dessa estrada para o nosso município aqui. A região da Serra Gaúcha, ela depende muito da malha rodoviária. E a malha rodoviária é em condições de poder atender bem a demanda das empresas da região, de poder poder toda a safra ser escoada com qualidade, podendo chegar não danificando produtos. Em Veranópolis, cidade berço da longevidade, Sartori, acompanhado do secretário dos transportes, Pedro Westphalen, entregou as obras na ponte da ERS 355, que liga o município a Fagundes Varela. Foi o resgate de obras inacabadas. Se fizeram 14, 15 pontes e deixaram ao léu, nós vamos terminar essas obras antes de começar outras obras. Fagundes Varela 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 Obrigado.